Fala suas lendinhas cabeça de manga, tudo certinho com vocês, seus ProPlay capudo desconhecido aí do Samsung Galaxy J8 Comigo tá tudo ótimo, tudo na paz, graças a Deus e pra você que não me conhece, satisfação, mas é o Play, canal de sensibilidade e DPI Que eu trago todos os dias diariamente pra vários telefones, várias marcas, vários modelos Mas hoje galera, eu preparei toda a configuração completa e atualizada pra vocês que jogam no J8 Da Samsung, já tem bastante tempo que eu trouxe configuração de sensibilidade DPI pro J8 Muita gente já tava mandando mensagem, me pedindo, me cobrando Então hoje né, decidi tá trazendo aqui pra vocês toda a configuração completa e atualizada pro seu Galaxy J8 Onde eu tenho 100% de certeza que vai tá ajustando a sua mira, ajustando a sua sensibilidade E você vai tá subindo um capa muito mais fácil no Free Fire depois dessa última atualização que teve, beleza? A única coisa que vocês precisam é tá assistindo o videozão até o final Pra pegar o passo a passo das configurações completas e atualizadas pro seu Galaxy J8 Sair desse videozão aqui com a sua sensibilidade e a sua DPI estilo cheat e estilo regedite só grudando vermelho Ei, ei, isso aqui é regedite Agora suas lendas, como eu sempre falo pra vocês e peço né, pra configuração tá dando certo Destravar toda a configuração, é muito importante você deixar seu joinha, seu likezão, seu gostei Dá trabalho gravar o conteúdo pra vocês, toda a configuração completa, tudo certinho, tirando todas as dúvidas Então ajuda esse conteúdo, valoriza pra ele tá crescendo cada vez mais E o YouTube tá recomendando para outras pessoas que jogam no Galaxy J8 Assim como você, tem busca de uma sensibilidade e busca de uma DPI E quanto mais likezão vocês vão deixando mais, ele vai recomendando pra essa galera que joga no J8, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, para de perder tempo, seu fedorzinho de cueca disseram Clica no botão de inscreva se é de graça, você não precisa tirar um real do bolso pra tá se tornando inscrito aqui do canal E vai tá dando uma força enorme pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos Mas pra isso depende de cada um de vocês, tá dando essa moral Então se inscreve no canal, se junta aí a tropa capuda que joga no Galaxy J8 E toda vez que eu soltar novas configurações aqui pra vocês, você sempre vai tá por dentro de tudo, beleza? Suas lendas Obrigado meu Deus! Me ligue, viu? Tenha fé em Deus, parceiro E galera, lembrando também pra vocês que no primeiro comentário fixado desse conteúdo Eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal Por apenas R$2,99 você pode tá se tornando membro aqui do canal, beleza? Vai tá dando uma força enorme Quem sabe nem a primeira vez que a gente vai tá alcançando 10 membros aqui no canal Vai aparecer sua foto na página inicial do canal, prioridade nos comentários e tudo mais No primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra vocês, beleza? Suas lendas Agora sem milonga, sem enrolação, solta a vieta, seu editor granola E vamos pro passo a passo das configurações pro seu Galaxy J8 Vem comigo! É que hoje vai ter... Então vamos lá galera, pro passo a passo das configurações completas e atualizadas pro seu J8 Primeira coisa, vocês vão vir aqui nas opções do desenvolvedor Já vou logo tá arregaçando pra vocês as configurações de DPI que vocês vão utilizar no seu J8 atualizada Beleza? Que é DPI 944 E se você não curte muito essa primeira opção, a segunda que eu preparei pra vocês é 800 de DPI, beleza? 944, 800 é as duas opções de DPI pra você tá testando e treinando aí Com decorrer da semana depois dessa última atualização que teve no Free Fire no seu J8 Agora eu vou tá soltando pra vocês algumas configurações pra melhorar a questão do desempenho e evitar travamentos e queda de FPS Vocês vão chegar aqui nessas três animações de janela, transição, duração, tiver 0.5, 1x, vocês deixam todas as três desligadas, beleza? Desativada e lá embaixo procura por limite de processamento em segundo plano O meu tá sem processos porque eu estou gravando, mas quando for jogar, coloca no máximo três processos Pra limitar a quantidade de programas, aplicativos que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga seu Free Fire Configuração agora de gerenciamento geral e de homietrada Velocidade do ponteiro, vocês vão colocar tudo no rápido E o botão principal do mouse, vocês vão tá selecionando o botão esquerdo Agora a gente vai vir aqui nas configurações de acessibilidade Melhorias de visibilidade, é onde vai tá ativando essas duas opções Remover animações e ponteiro Mouse, se tiver desativada, vocês vão tá ativando essas duas opções, beleza? Aqui abaixo também, galera, tem o tamanho estilo da fonte Onde vocês vão tá pegando essa configuração e vai tá arrastando toda para o mínimo, beleza? Logo em seguida vai vir aqui em interação e habilidade manual Clique após o ponteiro parar, se tiver desativado, vocês vão tá ativando Pega essa configuração e deixa atraso extremamente curto E atraso do manter pressionado, deixa no curto, beleza? Essa bala foi estranha Então, Suas Lendinhas, já soltei pra vocês aí as configurações de tela Pra você tá ajustando tudo certinho pro seu Galaxy J8 Soltei pra vocês as configurações adicionais como a velocidade do ponteiro, né? Onde vocês também vão tá mexendo nas configurações de acessibilidade Algumas opções pra você tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade do seu próprio telefone No caso do seu J8 Configurações lá nas opções do desenvolvedor Algumas opções pra tá melhorando a questão do desempenho Evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais E o principal, duas opções de DPI Pra você tá utilizando, testando e treinando aí com o decorrer da semana Agora eu vou tá soltando pra vocês as configurações de sensibilidade atualizada pro seu J8 E vou encerrar com o tamanho do botão de tiro Como vocês podem ver galera, o vídeo só tá completo, tá insano demais Então eu quero pedir pra cada um de vocês Mais uma vez que chegou até aqui e ainda não deixou o like e não se inscreveu no canal Suas lindas Deixa bastante like e deixa seu joinha, seu gostei Pra esse conteúdo tá sendo recomendado para outras pessoas E joga no J8 e tá em busca de uma sensa, em busca de uma DPI Assim claro, poder tá ajudando todo mundo E no 88 aqui de major é esse Então também ajuda a major e se inscreve no canal Pra gente alcançar a marca de 300 mil inscritos Que falta muito pouco, mas pra bater essa marca depende de cada um de vocês Tá dando essa moral, tá dando essa força, beleza? Sem longa agora, sem enrolação, vamos para as configurações de sensibilidade atualizada pro seu Galaxy J8 Galera, já tá aí na tela sensibilidade pro seu J8 Eu vou tá explicando tudo certinho pra vocês Tirando todas as dúvidas Uma delas que a galera sempre tem e sempre pergunta Ah major, qual das duas opções de DPI a melhor? Qual vou tá utilizando? Qual vou tá testando, treinando? Galera, as duas opções de DPI tá insana demais Tem um grupo de mobiles onde a gente testa toda a configuração antes de tá trazendo aqui no canal pra vocês O que eu sempre recomendo e aconselho é Coloca uma opção de DPI com essa sensibilidade que tá aí na tela do seu J8 Testa, treina durante 3 ou 4 dias Mesmo você dando muito capa, altere e coloca outra opção de DPI Também com essa sensibilidade, beleza? Testa durante mais 3 ou 4 dias Vai que seja melhor ainda com a primeira opção de DPI que você colocou No máximo aí 3, ou 3 não né, perdão No máximo aí 5, 6 dias, 1 semana No máximo você vai ter a conclusão Qual das duas opções de DPI você mais gostou, você mais se adaptou, mais conseguiu dar capa Não me refiro 3 ou 4 dias que na minha opinião é o tempo ideal pra você pegar a base da configuração da DPI Da movimentação, da sensibilidade e tudo certinho, beleza? Lembrando que essa sensibilidade que tá aí na tela do seu J8 Vocês vão utilizar pra qualquer uma das duas DPI Geral 95, ponto vermelho 85, mira do X92 e 4X95 A WM tá no 35, é a olhadinha no zero Mas como eu sempre falo pra vocês, tanto a WM como a olhadinha Essas duas opções vocês vão regular da sua maneira que é individual de cada jogador Não precisa né, tá colocando igual como eu tô fazendo aqui Vocês vão regular da sua maneira Ah major, coloquei essa sensibilidade né, eu gostei muito E agora eu vou perder toda a configuração que você passou no vídeo Negativo galera, pra não perder toda a configuração Uma segunda opção de sensibilidade que eu também sempre trago aqui no canal pra vocês É você pegar da mira geral a mira 4X e colocar tudo no 100, tudo no máximo Se tudo no 100 ficar bom, permanece Caso contrário, perceber que ficou muito alto, apinando muito Aí você mesmo vai tá regulando a sua sensibilidade E como é que eu vou tá fazendo isso, major? Vai abaixando aos poucos de dois em dois 98, 96, 94, 92, da mira geral até a mira 4X Até você conseguir encaixar uma sensibilidade pro seu estilo de jogo A forma que você sobe capa, puxa o botão de tiro, a força que você coloca Onde tudo isso às vezes acaba interferindo, beleza? Coloca gladiadores, ilha de treinamento, CS clássico pra não descer rank Também se tiver sala personalizada, é uma boa opção Chama seus amigos, pede pra ficar de longe Abra a mira 2X, mira 4X, manda ele correr de lado e de todas as maneiras Você vai testando a sua sensibilidade, vai regulando como eu falei anteriormente Abaixando aos poucos de dois em dois Começa com tudo no 100 e aos poucos vai abaixando Tamanho do botão de tiro galera, vocês podem deixar no 6060, beleza? Toda configuração completa e atualizada pro seu Samsung Galaxy J8 Espero demais que esse conteúdo ajude cada um de vocês Lembra de deixar o like, se inscrever no canal Se puder também compartilhar pros seus amigos, na sua guilda amigas Quem sabe eu também não posso estar ajudando eles Vou ser muito grato a cada um de vocês, beleza? Link do Instagram na descrição, arroba majorpleoficial Segue lá pra estar dando uma moral Qualquer dúvida assim que eu ver eu vou estar respondendo cada um de vocês Tamo junto, um abraço, até a próxima e valeu suas lendas